... tenta sair deste sufoco inicial do Benfica e lá está, aqui nesta iniciativa do Nacional Pedro, poderá ir... ... para o adversário também atacar bem. Aí está o guarda-redes de Daniel Guimarães a colocar a bola em Nuno Campos. Aí está Arábitz, que é uma das novidades no 11 inicial da equipa alvinegra. Arábitz, depois de atentarem a combinação, arrisca o mundo. O animal deve fazer naqueles momentos, é jogar fácil, jogar longo. O corte foi de Nuno Campos, Arábitz, e falta cometida por Grimaldo. Adiatamente das unidades mais altas do Nacional para a Grandeira e do Benfica. Lá vai a bola dirigida ao suporte para Filipe Lopes. O corte, Jota, no cruzamento, Jota, a bola com muita força, tenta salvar esta bola, Arábitz e consegue. Nuno Campos, cruzamento primeiro de Nuno Campos e depois travou-lhe, o Sérgio já não viu e jogou a bola no espaço. Camacho, passo curto de Camacho, mas ainda consegue Arábitz a chegar. Aconteceu a Arábitz, ainda a simulação da Arábitz, mais uma. O Giaciano é grande também, Camacho com um boi no início do jogo. A bola a sobrar para o capitão Jota, novamente Arábitz. Para já justificar a titularidade, dando-lhe vitória aqui, junto à linha lateral. Estão a morder muito a bola, porque o cara da bola de primeira, a bola sai sempre prensada no relval. Já vimos ali duas vezes. Foi por pouco. Arábitz. Baráquiz. Julio César, de novo Arábitz. Filipe Lopes, vai chegando-se. Sérgio. Traga a mão Sérgio, Arábitz a sair bem com o drible de pé esquerdo. Mais um drible de pé esquerdo. Ser aqui derrubado por a Jetsa. Tudo andar para afastar de cabeça. Arábitz. Grimaldo. Para a Sérvia. Descemente o de Sérvia, mas a bola prensada. Tentar perceber um campo. Arábitz. Então bater Arábitz. Está Arábitz a bater o corte da Jardel. Para servir salve. Agora juntos os dois extremos. E Arábitz a revelar muita confiança na forma como ele sai no campo. Arábitz. Muito bem jogado. Novamente Arábitz. Que pé esquerdo deste Jetsa. E agora abusou um pouco, mas teve sorte. Não podemos elogiar. Não resultou, mas é bem feito. Só que o Nuno Campos avançou no terreno. E o Arábitz já tinha visto. Grimaldo. Está Grimaldo a esticar, mas a bola passa antes por Sérvia. Cá está o pequenino argentino. Libertário para Grimaldo. Joga o danos fechados aqui no lado esquerdo do Benfica. Com Ruben Dias a fazer de segundo ponto a delança. Aproveitou a subida. Do Romano Cabola. Os médios ficam a fechar. Os médios do Benfica. Ele fica só assim. Ele pode procurar a bola para chamar a marcação e abrir espaço no meu campo nacional. Novamente Arábitz. A distribuir para a esquerda. Grimaldo. Vai com ele Arábitz. Está a cobrar Arábitz. Mas aparece Sérvia. Pense. É assim. Este trabalho é assim. Não é de hoje. Sempre foi assim. É igual para os dois, mas levanta muito. E já se sabe que é esse. Arábitz. Mais uma. Muito bem. Isto é de um jogador que fica mais que o André Almeida. Outro pé de canto para Arábitz. Quem lá vai acima. Arábitz. A finta sempre para dentro. Ui, 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 ui. Vem Jardel perante Rocher. Ainda Arábitz. Maráquia. O médio defensivo do Maráquia já tem cartão amarelo. Pense que foi ele que levou cartão amarelo. Foi, foi. Grimaldo. A bola vinha com demasiado efeito. Não conseguiu controlar. É mau o passo do avançado. De novo, Arábitz. Sim. Temos então o número 80. Vítor Gonçalves. A ocupar a chamada posição 6. A equipa é do Nacional. O que aconteceu na primeira parte. Sim. Vítor Gonçalves. Arábitz para bater o livro. Bola demasiado bombeada e, como sempre, ao segundo posto. Desta vez, está a palácio de Betis. Bola a sobrevoar a grande área. A vir parar ao pé esquerdo de Arábitz. Que me pareceu ter feitas aqui no sul. Vítor Gonçalves. Arábitz. Dono Campos. De novo, Georgiano Arábitz. Gonçalves. Júlio César. Arábitz. Não passou esta bola para a canta assassina elétrica. Os jogadores da mesma equipa que se tocaram. E falta, competida sobre a Arábitz. Falta de Pizzi. Nuno Campos. Arábitz. A arrancar o Georgiano. E mais uma falta agora de Alfa Sebedo. Atenção que já tem cartão amarelo. E ficam a pedir. O primeiro de Marta à baliza do Benfica, feito aos 59 minutos. Arábitz. Nun Campos. Jota. Vítor Gonçalves. Bem jogado por Arábitz do Sérgio. Ui, mais uma. Este homem já colecionou túneis ou cuecas, ou o que se querem chamar. Júlio César. Arábitz. Muito bem. Ui. Será que a Rana Arábitz é mesmo que não se escapar. Lá vai Jota. Fítor Gonçalves. Arábitz. Dois perdidos nas aulas do Nacional, Arábitz e Víti. Estou sem risco. Mais um pesamento de Arábitz. É um festival de fintas e simulações e ameaças de Arábitz. Sim. Mais uma vez Arábitz. Já está sempre a tentar encostar mais a Grimau. Júlio César. Quem consiga ter frescura para sair rápido nesta maior pressão do Nacional sobre os encarnados. Grande recepção de Arábitz. Aí está ele. Muito bom. Já o Júlio César Arábitz é ainda Arábitz. Ui. Bateu mal na bola e saiu gurada esta iniciativa do Nacional. Agora Camacho não estava desatento. Não permitiu a chegada de Grimau. Mas de vantagem tenta agora o Nacional responder. Ainda conseguiu salvar a bola. Vítor Gonçalves. Arábitz. Valocevic. Nuno Campos. Pega a bola Arábitz. Nuno Campos. Valocevic. Novamente a Arábitz. O pesamento da primeira da Arábitz. Lá vai bola para o Gigante. Entre o peito e o ombro, mas não me parece nada que seja falto. Arábitz. Vítico. Arábitz. Dois golos na primeira parte. Um golo marcado na segunda por Grimau. Bem. A partir do momento em que o Benfica fez o terceiro gol, ficou nesse aspecto em termos defensivos para o Benfica, ficou muito tranquilo. Arábitz. O cruzamento do quarto de... Júlio César. Arábitz. O... O...